Essa para mim é a mais marcante, essa de fato foi de testar mesmo todos os sentimentos, foi de fato para ficar na história, talvez possa vir outras, não é tão simples, não é tão fácil, mas vários clubes já mostraram que é possível fazer algumas viradas históricas, mas para o América foi muito importante, como quebrar uma barreira, a partir do momento que abre essa barreira, tenho certeza que frutos bons e saudáveis virão para nós, então foi emocionante, eletrizante, foi sofredor, eu mesmo perdi o pênalti lá, e a gente passa muita coisa na nossa cabeça, logo depois teve uma companhia que fez a diferença, até eu falo que até quando o jogador é ruim, ele tem que ter sorte.